Os implementos agrícolas completamente renovados e atualizados em estado de novo foram entregues durante a Feira dos Produtores, que é realizada sempre às quartas-feiras ao ar livre no Complexo Esportivo 10º Cuisine. São grades aradoras, niveladoras, hidráulica de 28 discos, subsoladores, perfuradores de solo, plantadeira e roçadeira. Os equipamentos estavam locados na Casa da Agricultura e teriam de ser alugados aos pequenos produtores. Porém, eles estavam encostados por causa do mau estado de conservação e obsolescência da maioria dos equipamentos. Duas ações foram decisivas para que os equipamentos pudessem cumprir a sua função. Na primeira delas, o Executivo baixou um decreto que lista os equipamentos e regulamenta os valores dos honorários e locação dos implementos. Em outra frente, o vereador Paulo Bernardi elaborou um requerimento à empresa Baldam para que ela realizasse a reforma dos equipamentos a título de colaboração com os pequenos e médios produtores rurais. Eu tive uma reclamação de um produtor que emprestou um determinado implemento e dizendo que estava em más condições. Aí eu conversei com o Luiz Maiani na época e o Luiz me mostrou os implementos e depois eu fiz um requerimento na Câmara endereçado nesse momento aqui para Baldam, também fiz para Marquesã, no mesmo sentido, e ambas concordaram em retirar os implementos da Casa Agricultura, fazer uma reforma completa, como você está vendo aqui, ninguém acredita que foi reformado, parece que são novos. E aí, hoje nós estamos recebendo 10 implementos da Baldam que serão disponibilizados para os pequenos e médios agricultores da cidade. É importante ressaltar que esses pequenos e médios produtores, eles não têm nem necessidade e nem condição econômica de ter um implemento desses grandes que estão aqui. Então, ele pode alugar por um, dois dias, três dias, quatro dias, usa na propriedade, faz o cultivo da sua plantação e depois devolve para a Casa Agricultura e assim sucessivamente. Bem, agora conversar com o prefeito Cido Ferrari. Prefeito, vários implementos aqui necessitando dessas reformas e estavam um pouco dispendiosos para a prefeitura fazer esse tipo de trabalho, né? Sim, é fundamental o que ocorreu aqui. Eu quero aproveitar esse momento, agradecer o vereador Paulo Bernardi que ajudou nessa parceria, né? A empresa Baldam que fez essa reforma, a nossa equipe que tem colaborado bastante com isso. Considerando a importância disso, né? Eu acho que a área rural, ela merece, né? Todo mundo sabe que o nosso país, ele é um país voltado para a área rural, o nosso município não é diferente. E a gente sabe que isso aqui vai favorecer bastante, principalmente essas pessoas que, os pequenos sitiantes que vai estar usando esses equipamentos pela dificuldade, às vezes, de ter um trator, de ter um equipamento desse. E do jeito que ele saiu aqui, né? Praticamente novo da empresa, novamente. São equipamentos antigos, mas equipamentos com bastante qualidade, talvez melhor até do que os fabricados nos dias de hoje. Então, é fundamental isso e eu acho que isso só tem a ganhar, tanto a população, a prefeitura municipal, quem colaborou com certeza. Os equipamentos estavam ali, mas praticamente sem uso, porque precisavam desse tipo de reforma, né? É, precisava, não tinha mais como, né? Ser usado da forma que ele estava. Então, nós fizemos essa avaliação, junto, o vereador Paulo Bernardi colaborou, né? Com a indicação e a empresa se prontificou a estar fazendo. Então, eu acho que agora ele ficou pronto para ser usado. E nós, da prefeitura, sabemos da importância disso na área rural, né? Tanto é que a gente tem feito outras coisas aí, trabalhado a questão do melhor caminho, trabalhado a questão das estradas, das vicinais, com parceria com o governo do estado, para que tenha acesso mais fácil às fazendas, para que as pessoas possam transportar melhor o seu produto. Enfim, eu acho que tudo isso, uma coisa vai de encontro com a outra e só vai favorecer. Um exemplo da utilidade desse equipamento é a feira rural, né? Que acontece aqui na feira dos pequenos produtores, né? Pois é, a gente tem a questão da feira rural, né? Principalmente no dia de hoje, né? Na quarta-feira. A gente tem também um projeto de construir um barracão, né? Para a feira rural, que já vai abrir a licitação a partir da semana que vem. E, provavelmente, tudo isso vai de encontro, né? Uma parceria com o governo do estado, com o vereador, né? Através da Secretaria de Agricultura. E tudo isso vai de encontro para favorecer aí esses pequenos proprietários de terra que talvez isso ajude no sentido de estar vendendo os seus produtos, né? De forma mais fácil e produzindo. Porque sem esses equipamentos fica difícil para produzir. Bem, agora eu vou conversar com o diretor industrial da Baldam, Alexandre Tessi, para falar da atualização, da reforma desses equipamentos, que, na verdade, já foram fabricados pela Baldam há 20, 30. Tem equipamento aqui que foi aplicado há 40 anos, né, Alexandre? É isso. Boa tarde, Esteves. Boa tarde, telespectadores da TVM. Exatamente. Esses equipamentos estavam dispostos na Casa Agricultura de Matão. E existem equipamentos de quase 40 anos de existência. O que nos deixa orgulhosos também, como fabricantes, por saber que os nossos produtos são tão robustos e duradouros assim, tanto à usabilidade como pela ação do tempo, né? Os equipamentos estavam firmes e fortes, com necessidade de atualizações, que nós fizemos. E agora estamos, novamente, disponibilizando para os pequenos e médios agricultores. Alexandre, olhando para eles assim, qualquer equipamento desses poderia ser exposto em uma vitrine de qualquer loja, né? Hoje, sim. Esses equipamentos, na condição que eles estão, eles poderiam facilmente ser expostos em um agrichô ou qualquer outra feira do agronegócio brasileiro. Para Alexandre, é importante destacar, né, essa preocupação com a questão social que tem a empresa Baldam e também essa parceria pública-privada, né? Exatamente isso, Esteves. É importante dizer que, como surgiu essa necessidade, né? Nós estávamos em conversa com o Luiz Maniani, que é o responsável pela Casa Agricultura, e logo depois o Paulo Bernardes, na figura do vereador Paulo Bernardes, encampou a missão, mandou um requerimento para a Câmara de Vereadores, que foi prontamente aceita, remeteu à empresa Baldam e o nosso presidente Celso Ruiz e o representante dos acionistas, o Valtinho Baldam, que é o presidente do conselho da empresa, imediatamente acataram essa petição e nós trouxemos os equipamentos para a fábrica, fizemos o desmonte, restauramos o que dava para restaurar, trocamos o que tinha que trocar e os deixamos nessas condições que você está vendo aqui em loco, né? Em condições de uso do pequeno e médio agricultor que tão importantes são para a produção de alimentos e, na verdade, são os pequenos e médios agricultores que colocam alimentos na mesa da população brasileira, na mesa da população mundial. Baldam encarou, então, essa empreitada como uma missão, né? Missão dada, missão cumprida aqui agora, hoje. Sobretudo como uma ação social, uma responsabilidade social que a empresa tem com o município e a gente tem, a Baldam tem, entre seus valores, um muito forte, que é o amor e entusiasmo pelo que faz. Então, nós temos amor e entusiasmo por fabricar máquinas e implementos agrícolas de alta performance e qualidade. Nós temos amor e entusiasmo por fazer máquinas e atender os agricultores do mundo, né? Fomentar a produção mundial de alimentos e, sobretudo, nós temos amor e entusiasmo por atender uma comunidade local, a comunidade matonense, que sempre teve tanto carinho com a família Baldam desde os anos 20, desde 1928, quando a empresa se situou nesse município. Então, a gente, além da ação social, é uma retribuição da Baldam à comunidade matonense, que tão bem acolheu essa família, que tanto também trabalhou nessa terra. Uma retribuição do presente. Uma retribuição do presente. A exemplo da Baldam, a Marquesã também se comprometeu a reformar os implementos agrícolas fabricados por ela e entregar aos produtores rurais. Os equipamentos estão na fábrica e, quando a reforma estiver concluída, serão entregues à Casa da Agricultura.